Fala, galera! Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Nossa, que emoção! Que alegria! Estive agora há pouco no campus, conheci a turma em 2022, escrevi um texto em homenagem a eles, e será logo publicado pelo Diário de Santa Maria, na minha coluna digital mensal. O texto intitula-se Cinzas e Diamantes. Lerei aqui todo ele na íntegra. Despertei, dia frio e cinzento. Confesso que acho a cor cinza bonita. Combina comigo. Apesar da má reputação do cinza, da associação com a tristeza e a melancolia, do amor acabado, dizem que as cinzas podem, às vezes, esconder diamantes. É claro que se deve ter talento e paciência para encontrá-los. Vale destacar que os diamantes são puro carbono. De acordo com os estudos, para o carbono transformar-se em diamante, é preciso empregar pressão e temperatura muito elevadas, em torno de 105 atm e 2000 graus Celsius. Isto é, condições semelhantes às que existem em camadas mais internas da Terra. Desse modo, o carbono precisa ser praticamente vaporizado, e por isso, o processo é difícil. Uma curiosidade é que o corpo humano é composto por 18% de carbono. Lembremos, novamente, que os diamantes são puro carbono. Os diamantes de cremação, lunité, são feitos de carbono purificado, extraído de cabelos, ossos cremados ou cinzas de cremação. Além disso, se for me deve lembrar que o estudo da revista Wired estima que, ao considerarmos o valor monetário de nosso coração, dos pulmões, dos rins, do DNA e de nossa medula óssea, Cada um de nós vale extraordinários 45 milhões de dólares. Ou seja, cada um de nós, como ser humano e com enorme capacidade para amar e experimentar as maiores alegrias da vida, valemos muito mais do que se valua. Inebriado com o valor que valemos e somos, lembro que em seis meses completarei 44 anos de vida. Neste ano de 2022, completei 20 anos de magistério, 17 anos no ensino superior. Em novembro, serão 13 anos de Universidade Federal de Santa Maria. Ao longo de todo esse tempo, amadureci como pessoa, escritor e educador. As dificuldades e os desafios da educação brasileira em todos os níveis tornaram-se mais complexos. Surgiram inúmeras formas e estratégias de operacionalização, didático-pedagógico, novas técnicas e ferramentas de ensino-aprendizagem. A neurociência e a neurolinguística ganham e ganharam corpo na educação. Formas híbridas de ensino fortalecem-se entre os gestores de educação. Um novo chegou à educação brasileira. É necessário repensar, redebater, reavaliar, revisar, reatualizar o horizonte educacional do ensino superior brasileiro. O momento não é de paralisia e desalento. E relembra a todos, todas, professores, professoras e os alunos, alunas do ensino superior, qual é o nosso papel como atores e protagonistas da educação superior neste país. São quatro valores da universidade que devem ser repassados ao mundo. Primeiro, nadar contra a correnteza. O pensamento na academia vive, conhece e relaciona com o mundo externo. Não estamos na torre de marfim, onde nos desvinculamos das preocupações práticas do dia a dia. Na verdade, observamos com outros olhos. É um olhar pedagógico, é um olhar didático, é um olhar de aprendizado. Ou seja, muito estudo, muita pesquisa, domínio rigoroso dos conceitos e da linguagem na área, das categorias analíticas, dos pressupostos técnicos, da visão inquisitiva, inquiridora e questionadora. Dois, ácido sulfúrico nas certezas. O pensamento na academia concebe a ciência como um pilar. A ciência deve progredir e progride. O conhecimento pode crescer e cresce. Aprendemos com os nossos erros. Os erros fazem parte da ciência. E veremos os testes de enorme rigor científico, a refutação, as experimentações que sejam categoricamente justificadas e que sejam indubitavelmente verdadeiras. Não esqueçamos que a ciência é real, contingente, sistemática, falível e aproximadamente exata. Ela lida com ocorrências e fatos. Suas proposições e hipóteses têm a sua verdade ou falsidade conhecida através de experimentações. Ela tem um saber ordenado, logicamente. Afirmações que não podem ser comprovadas não pertencem ao âmbito da ciência. Ela é falível em virtude de não ser absoluta ou final. Por isso, ela é aproximadamente exata, pois novas proposições e o desenvolvimento de novas técnicas e métodos podem reformular a teoria existente e mais aceita. Terceiro. Criar dúvidas ao invés de dar respostas. A dúvida, motor da filosofia moderna e contemporânea, é também da ciência. É o combustível que deve mover o pensamento da academia, da universidade. Todos podemos e todos devemos colocar em dúvida sobre o que pensamos, escrevemos e falamos. Rigor e precisão são situações necessárias. Todo cuidado com as generalizações, simplificações e conclusões apressadas. Independência. Quarto. Este é o valor fundamental, essencial da universidade. O que significa ter independência cognitiva, controle emocional e autocontrole valorativo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse texto. Ficou agradável escrevê-lo. Admito. Valeu. Grande abraço.